Fala pessoal, aqui quem fala é o Victor e sejam vindo a mais um vídeo e hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo aqui, um vídeo não, um vídeo novo né? Tá, já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo e aqui eu estou mostrando o tente não rir, nível monstro, então vamos lá, ah, se você não sabe como tente não rir, eu não posso rir, tá bom? Se eu rir eu perco e amanhã eu farei com um desafio e o desafio já vai ser surpresa, vamos, então vamos começar? Vamos! Não estou rindo, eu não rio muito, tá? Olha, essa menina vai me matar, essa filha da... Jesus, que é isso? Que é isso? Opa, eu dei um problema aqui É o Jôpã Eita, o cara de bicicleta roubora bem ali assim Que turpa esse? Que turpa esse, que turpa esse, que tal arraste, que turpa esse? Não! O que é isso? Que? O que é isso? Meu Deus! Jesus, amado! HA HA HA!